Música Fala galera, beleza? Já estou aqui com vocês mais uma vez no canal Estamos de novo aí no T-Hunter Dessa vez para mostrar um pouquinho sobre a nova Espécie que foi implementada Que é o Lince Ou como o pessoal Chama em inglês, o Bobcat E cara, nem vou me enrolar muito Eu já achei um ali na frente Acreditem ou não, demorou bastante Para eu encontrar um Felino desse, um Lince Então Vamos dar uma apreciada Na movimentação dele Porque Lembrando que Eles fizeram um esqueleto Para um felino agora Eles não tinham ainda O esqueleto para um felino Eles fizeram agora Há pouco tempo Então Provavelmente mais para frente Eles começam a implementar Novos felinos Eu até achei que o primeiro Grande felino que eles iam colocar Seria O Bulma Mas Eles colocaram O Lince primeiro Cara Pelagem bonita Vermelhona Cara E colocaram Um Lince Em bastante mapa Acho que colocaram Em uns 4 mapas Diferente E Cara Um mapa que eu nunca esperava Que eu ia encontrar um Lince É em Hungarubaiô Porque Eu não imaginava Que ia ter Lince Em uma área Pantanosa Mas Eles decidiram Colocar Então eles devem ter Alguma base Para isso Bom Vamos tentar Fazer um disparo Nele Eu trouxe o R15 Então eu não sei Se é um animal Muito duro Ou se é um animal Bem fraquinho Então vamos É uma fêmea Parece ser um animal Fraquinho Pelo menos Fraco O suficiente Para a gente derrubar Com o R15 Então Como Eu ia falando Eles fizeram O esqueleto Dos Grandes Felinos Agora No caso Começaram com o Lince E Cara Muito provavelmente Eu vou chutar Mas muito provavelmente Uma das próximas espécies Que vão ser implementadas Vai ser Talvez Uma Eu estou chutando Galera Então Não li Nem um foro Nem nada parecido Eu estou Só Dizendo O que eu acho Você tem todo o direito De discordar De mim Cara O rosto Bem legal Olho bem grandão Os dentes Para fora Ali Eu não sei Se a gente Olha o tamanho De ruim Eu não sei Se o Lince É agressivo Coração Pulmão Que diferenciado A posição Dos órgãos Coração É bem aqui Embaixo Estômago Então A gente Já tem A primeira Como é que eu Dizer A primeira Visão De como é O posicionamento Dos órgãos De um Lince Bem legal Cara Como é o primeiro Mesmo se tratando De uma Feminha Eu acho Que eu vou Vou bater Uma fotinho Vai Olha O nosso Troféu De Primeiro Lince Vamos tentar Posicionar A filhinha Aqui Vamos ver Fica aqui Aí É Ficou Mais Zobedus Vai Vai Assim Não Está sentadinha Vamos botar Vai pra cá Vamos botar Um Tentar Achar Um Efeito Legal O Chroma Vocês sabem Que eu Sou meio doido Pelo Chroma Então Accept Não quero Empalhar Este animal Mas eu estou Achando que Se eu encontrar Um Lince Bem grande Cara Eu acho Que eu ia Muito Ter vontade De Empalhar Um Lince Cara É um animal Bem bonito Velho Bom Eles colocaram O animal Em Quatro Mapas Diferentes E Como eu falei Um dos mapas Que eu não Imaginava Que eu ia Encontrar Era aqui Em Rugaru Baio Eu nunca Imaginei Que eu ia Encontrar Lince Aqui no Pântano E um Dos mapas Que eu Achei Que ia Ter O Lince Cara É O Como é O Timer Go Trails Então Eu achei Muito Estranho Cara Porque Como eles Começaram a Fazer O esqueleto Do Dos felinos Agora E Isso Que Para mim Está reforçando A hipótese De que eles Vão Fazer O Lince O Lince Não O Puma Logo em Seguida É que O Puma Ocupa Uma área De Montanha Então Eu estou Achando Bastante Que Eles vão Fazer O Puma Logo em Seguida E vão Implementar Ele Na Lá em Timer Go Trails Então Essa é Mais ou Menos A minha Opinião Como eu falei Eu estou Chutando Estou Supondo Que vai Ser Assim Não Li Nenhum Foro Nem Nada Parecido É Só Um Chute Meu Tá Bom Rapaziada Voltamos E Cara Eu acabei De Encontrar O Lince Dormindo Mano Vai lá Vê se não Parece uma Pedrinha Vai lá Sossegadão Dormindinho Né Vou puxar Aqui Nossa R15 Pena Ele está Dormindo Porque Eu queria Ver A Movimentação Dele Eu já Dei Uma Olhadinha Na Movimentação Do Outro Mas Eu Ainda Assim Queria Dar Mais Ver Tipo Ver A Movimentação Dele Como É Que Ele Caminha Como É Que Ele Trota O Poupa Sentou Deitou Cara Na Empolgação Nem cheguei A ver Se era Macho Ou Fêmea Vamos Dar Uma Conferida Rapaziada Eu quero pedir Desculpa Para Vocês Porque Na Semana Passada Não Teve Vídeo No Canal Eu Tive Uma Semana Muito Atribulada Direto Indo Para A Cidade Resolver N Questões Pessoais Isso é Mais Clarinha Um Monte De Coisa Que Eu Tinha Que Fazer Na Cidade E Sempre Que Eu Voltava Para Casa É Uma Fêmea Sempre Que Eu Voltava Para Casa Estava Cansadaço Ou Eu Não Estava Com Cabeça Para Jogar Terranter Eu Acabei Ficando Esperando O Pessoal Do Terranter Lançar O Lince Para Gravar Para Vocês E Acabou Que Demorou Um Pouquinho Eu Achei Que Eles Iam Ser Um Pouquinho Mais Rápidos Eu Achei Que O Lince Ia Ser Lançado Uns Dois Três Acabou Que Ficou Faltando Vídeo No Canal Então Peço Desculpas Para Vocês Agora Com Microfone Novo Eu Prometo Que Vou Começar A Gravar Com Mais Frequência Então Podem Ficar Tranquilos Que Vai Tudo Voltar Ao Normal Em Relação Aos Vídeos Tá Bom Vamos Continuar Procurando Mais Felinho Cara Eu Não Sei Se Foi A Minha Genialidade De Escolher Um Mapa Que Eu Muito Pouco Cassei Com Um Animal Que Eu Nunca Cassei Na Vida Tá Então Tá Bem Complicado De Achar Ele É Até Esperado Porque Um Felino Os Felinos São Animais Discretos Vamos Dizer Um Exemplo Aqui Em 78 Gatos Em cima Da Minha Cama Dormindo Sabe Eu Não Escuto Eles Entrar Eu Não Escuto Eles Me Ah Nada Eles Simplesmente Entram Eu Não Vejo E A cama Fica Fica Tomada Por Gato Né Cara Mas São Animais Discretos E Bem Silenciosos Então A única Coisa Que pode Denunciar Eles Realmente É O Chamado Então O Cara Tem Que Ficar Bem Bem Ligado Quando Escuto O Chamado Deles Que Também Não É Nada Alto É Um Chamado Bem Bem Baixinho O Legal É Sempre O Cara Andando Com Hunter Mate Na Mão Pra Não Deixar Passar Porque Pode Acontecer Bom Marquei Ali Pra Trás O Lugar Onde Eu Tinha Encontrado Não Eu Tinha Escutado Um Outro Lince Tomara Que Seja Machin Que Eu Queria Ver Um Macho Cara A Gente Pegou Duas Feminhas Uma Um Pouco Mais Avermelhada E Essa Um Pouco Mais Branquinha Não Sei Se Tem A Variação De Cor Provavelmente Sim Um Veio Pra Cá Mas Já Faz Tempo Então Provavelmente Sim Eu Queria Saber Eu Ainda Não Dei Uma Olhadinha Na Wiki Do T-Hunter Mas Eu queria Ver Se Se Tem Tipo Lince Com Pelagem Rara Sabe Tipo Lince Albino Lince Melânico Lince Malhado Sei lá Deve ter Alguma coisa Né Mano Enfim Vou dar Aquele Outro Cortezinho Aqui Quando Eu Encontra Mais Algum Lince Eu Volto Com Vocês Beleza Rapaziada Encontrei Mais Um Lince E Antes Que Ele Suma Vamos Tentar Fazer O Abate Lá Em cima Tem Um Urso Negro Mas A gente Não Tem Armamento Para Derrubar Ele Olha O Lince Trotando Outro Lince Trotando Bom O que Que Eu Achei Da Espécie O que Que Eu Achei Do Lince Bom A Princípio Parece Ser Uma Espécie Bem Como Eu Posso Dizer Ó Lá Vem Lá Vem Uma Espécie Muito Bem Feitinha Muito Bonita Tá Bem Tá Bem Bonito Mesmo O modelo Já Vamos Tentar Bater Ele Outra Fêmea É É Mal Pegou Bom E O modelo Do Do Lince Tá Muito Bonitinho O cara Tá Muito Bem Feito Eu Achei Que Ele Não É Um Animal Assim Muito Fácil De Se Caçar Tá Eu Acho Que O Fato De Eu Não Ter O Chamador Também Influenciou Bastante E O Fato De Eu Não Saber Caçar Muito Bem Aqui Em Rugaru Baiô Geralmente Eu Só Caço Aqui Pra Caçar Pato Mesmo Eu Escolhi Um Mapa Terrível Na Minha Opinião Pra Caçar Lince Então Isso Também Influencia Mas Eu Acho Que Se Eu Tivesse O Chamador De Lince Eu Acho Que Eu Ter Abatido Nessa Caçada Pelo Menos Uns Oito Lince Eu Ter Conseguido Abater Com Tranquilidade Porque Eu Escutei Vários Chamados De Vários Lince Diferentes Só Que O Problema É Que Eu Não Conseguia Ver Eles Porque A Vegetação Aqui É Muito Alta Cara Muito Alta Mesmo E Quando Eu Conseguia Chegar Razoavelmente Perto Para Talvez Ter Visão Do Animal O Animal Já Estava Fugindo Sabe Então Isso Acabou Complicando Bastante Então Vamos Ver Aqui Eu Acho Que Pegou Corpo Mas Não Faz Bom Ele Correu Para Baixo Para Cima Para Esse Diabo Correu E Cara Eu Acho Que Qualquer Espécie Que Venha Para Agregar No Jogo Que Que Seja Uma Novidade Muito Grande Como Assim Como Foi O Lince É Muito Bem Vinda Cara Porque Fazia Tempo Que A gente Não Tinha Uma Coisa Muito Inovadora A gente Teve As Cabras Só Que A gente Já Tinha Um Animal Parecido Que Seria O Ibex A gente Também Tinha O Big Horn Ship Cara A gente Já Tinha Vários Animais Ela morreu Bem Aqui É Realmente É um Animal Bem Sensível Galera Pegou No Crânio Uma Feminha Também Vamos Bater Uma Outra Fotinha Então Eu gostei Do Lince Como Eu Falei Eu Acho Que Ia Ter Me Ajudado Bastante Se Eu Tivesse O Chamador Aquela Caixinha De Som Assim Mas 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 Eu Não Gosto De Pegar Itens Que São Lançados Assim Já No Primeiro Dia Sabe Porque Olha o Modelagem Dele Cara Que animal Bem Feitinho Porque No Primeiro Dia O Item Tá Com Preço Normal Com Preço Cheio E Eu Gosto De Pegar Os Itens Com Preço De Promoção Assim Então Cara Uma Dica Que Eu Dou Pra Vocês Que Querem Começar A Comprar Item No Terranter Cara Não Se Afoba Tá Ligado Vai De Pouquinho Em Pouquinho Vai Fazendo Teu Arsenal De Pouquinho Pouquinho Cara Compra Sempre Arma Que Esteja Em Promoção Tá E Não Se Preocupa Se A Tua Arma Demorar Para Entrar Em Promoção Uma Hora Vai Entrar Tá Bom Então Mais Pra Frente Eu Vou Com Certeza Quando Entrar Em Né Então Galera O Que Que Eu Achei Do Bobcat Foi Mais Ou Menos Isso Aí É Que É Um Animal Inovador Faz Tempo Que Eu Estava Querendo Um Felino No Game Vocês Sabem Disso Acho Que Foi No Víde Lá De Lá Da Análise Do Musy Loader Cara Faz Muito Tempo Atrás Que Eu Falei Que Eu Queria Um Felina No Jogo E Demorou Mas Ele Apareceu Então Tomara Que Eles Comecem A Implementar Os Novos Felinos Como Leão Da Montanha Que Seria O Puma E Quem Sabe Uma Reserva Na África Para Caçar Leão Animais Grandes Felinos Que Tem Por Aí Então Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Tá Eu Peço Desculpas Por Não Ter Muito Abate Tá Ele Realmente É um Animal Meio Complicadinho De Se Encontrar Ainda Mais Num Mapa Com Uma Vegetação Tão Fechada É um Animal Bem Complicadinho Se Eu Tivesse O Calo Iria Ser Mais Fácil Mas Eu Não Tenho Então A Gente Teve Que Na Raça Mesmo Então Mais Uma vez Por Vocês Terem Assistido Até aqui Eu Vê No Canal Me Siga Nas Redes Sociais Twitter E Facebook Mais Uma Vez Muito Obrigado Valeu E Fui